E aí gente, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu trabalho como editor na TV Supreme e vim mostrar um pouquinho do meu trabalho pra vocês. Depois que os cinegrafistas terminam de fazer as imagens, os editores recebem os arquivos e começam a edição. Aqui na TV, nós, editores, usamos essencialmente o Adobe Premiere, o software de edição profissional que dá conta de todas as nossas reportagens, notas e outros programas. De vez em quando, a gente também recorre ao After Effects, pra uma edição mais avançada, como vinhetas ou animações, como essas aí que você tá vendo na tela. No final das contas, o objetivo desse trabalho todo é continuar levando conteúdo positivo pra você, sempre. Você pode conferir nossa programação no Canal 2 da NET e no nosso canal do YouTube. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, porque lá tem mais conteúdo positivo esperando. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho